Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês Estava com saudade de fazer vídeo para vocês e hoje a gente vai fazer um vídeo a respeito de notícias do mês de janeiro Então vamos calar para a gente até o final das notícias do mês de janeiro, vamos lá? Tchau Um, dois, três, quatro, cinco tá aqui ó, já bateu na parede pessoal, antes de mais nada gostaria de agradecer a todos que adquiriram a coquilha tá bom, quem teve paciência para esperar o projeto finalizar quem teve paciência para esperar quem teve tolerância com a gente muito obrigado, que Deus abençoe vocês do fundo do meu coração desejo a vocês muita saúde e sorte tá, acredito que todos já tenham recebido a coquilha todos já devem ter a coquilha em mãos, tá bom e hoje nós temos ela a pronta entrega à venda na CELA 2 Brasil então hoje nós temos a coquilha à venda a R$650 que produz 4 modelos de chumbo, tá são 3 diabolo e 1 slug, tá bom tem surgido perguntas a respeito se existem novos projetos para coquilha existem novos projetos, sim no 5.5 para chumbos de 40 grams para chumbos de 44 grams no 635 também existe projeto e também no 9 litros existe projeto só que a gente não vai colocar para frente esses projetos antes de atingir uma quantidade mínima de reserva quantidade mínima de reserva são 20 pessoas que a gente vai produzir exclusivamente para essas pessoas que encomendarem e reservarem, tá por quê? porque a gente não vai deixar nada à pronta entrega nós só deixamos essas coquilhas à pronta entrega que a encomenda nossa a gente foi pela encomenda grande e fizemos para atender um grande público, ok para todo mundo poder ter o seu chumbo aí a preço muito barato para mim, por exemplo, que eu já tenho muito chumbo, sai a um custo zero eu tenho um reaproveitamento de chumbo aqui de 100% praticamente, tá então, é muito barato e quais são os chumbos que eu recomendo? são o Slug e o Diabolô de 28 grams é o que eu estou tendo o melhor resultado e é o que o pessoal que tem utilizado estão passando para mim então, são esses chumbos aqui o Diabolô de 28 grams na verdade ele não é 28 grams ele chama de 28, mas ele é de 30 grams, tá e o Slug de 35 ou 36 grams, se eu não me engano é baruleno de cabeça então, nós só vamos produzir coquilhas especiais com encomendas vocês tem que fazer um grupo vocês fazem um grupo de WhatsApp aí me coloca aí no grupo e vai conversando e faz a encomenda ou seja, encomenda 50% no pedido 50% na entrega R$ 650,00 e a gente vai conversando pelo WhatsApp quem desejar, forma um grupo aí e coloca no grupo para que a gente possa conversar a respeito disso nós não vamos deixar a conta de entrega nenhuma coquilha a mais a não ser as que já tem, tá por encomenda a gente vai fazer são 20 pessoas por grupo, ok tá bom? assunto encerrado pessoal que tem adquirido a forminha a forminha daqui já acabou no estoque já mandamos fazer mais muito obrigado também então logo a gente vai ter mais forminha também de prensa, ok? a vantagem da forminha que a próxima remessa já vai sair dois formatos de cabeça ou seja, um ponta open e um ponta cônica tá bom? tá aqui a vantagem da forminha também é que produz chumbos de qualquer peso que você desejar até de 55, 60 gramas que você desejar ou produz em termos de peso vamos agora falar a respeito de uma novidade que chegou aqui pra mim são os slums 635 da chumbos matador então quem desejar adquirir chumbos 635 slum lá na chumbos matador pode comprar lá 100 reais todos os modelos de chumbo da chumbos matador até 100 reais se dá direito a um cupom que você pode concorrer a uma caçadora mais, tá? está valendo a promoção nós não tivemos tempo nem vendemos todos os números pro final de ano falta pouquíssimos números então vai lá na chumbos matador adquira 100 reais de chumbo inclusive o 635 quem tiver 635 aí é uma novidade é de 41 gramas e de 48 gramas se eu não me engano são dois pesos os slums e eu ainda não tenho uma 635 aqui por incrível que pareça eu comprei um cano LW dos Estados Unidos está chegando um cano de 18 polegadas LW para eu colocar uma caçadora para eu poder fazer os testes do 635 para vocês tá bom? então na hora que chegar eu faço os testes do 635 mas quem já tiver 635 pode entrar lá no chumbos matador adquire seu chumbo tá? tem de 41 e de 48 gramas o formato dos dois são praticamente iguais só muda o comprimento e o peso tá bom? lá na descrição do chumbos matador está certinho o peso, o comprimento o diâmetro está tudo certinho bonitinho lá no chumbos matador se você deseja comprar também chumbos 5.5 slums lá pode comprar são chumbos de excelente precisão são chumbos selecionados e te dá a direita a concorrer a uma caçadora a mais tá? te dá a direita você vai ter um número um cupom que você pode concorrer a uma caçadora a mais beleza? tá bom? pessoal vou falar aqui um pouquinho também no String Rifle muitas pessoas estão comprando para pescar já estamos finalizando a terceira venda internacional para a Itália novamente vai nosso terceiro String Rifle para a Itália tá bom? muito bacana obrigado aos italianos aí eu nunca imaginei que a gente ia exportar String então está aí o String Rifle o terceiro sendo exportado aí e o terceiro sendo exportado para a Itália tá bom? é muito fácil para pescar é muito fácil para operar para tirar pedra o String Rifle é uma maravilha todo mundo que atira com ele gosta é difícil uma pessoa que não gosta do String Rifle nem que seja só para brincar ele quer atirar engraçado né? e eu também e o engraçado é o seguinte meu pai tem 83 anos ele ama isso aqui ele pega e fala poxa que coisa bacana ele gosta demais e as pessoas que eu tenho visto são as pessoas mais de idade mesmo que estão gostando do String Rifle tá? é uma coisa bem bacana bem fácil superar e tá fazendo sucesso principalmente com o pessoal da terceira idade aí o marido do pessoal que compra são pessoas acima de 40 50 anos e gosta mesmo e manda vídeo e manda foto obrigado aí aos nossos amigos de mais idade aí né? eu também dou alguém cantando na terceira idade também eu acho né? pelo menos eu quero chegar na terceira idade pessoal vamos falar uma coisa que vocês gostam muito gostam muito é a respeito da caçadora ninguém tá pedindo pra eu fazer vídeos da caçadora principalmente da caçadora mais tá aqui a caçadora mais tá aqui a caçadora mais tive uma pergunta esse dia o nosso cilindro é exclusivo vocês vão ver que o nosso cilindro é diferente de qualquer outro cilindro que você vai achar no mercado ou mesmo na China esse cilindro ele é exportado para os Estados Unidos ele é diferente tá é exclusividade nossa aqui no Brasil esse cilindro por isso que demora pra chegar porque só a gente tem desse modelo de cilindro aqui se você pegar este outro cilindro aqui você vai ver que é diferente ou se você pegar um outro cilindro importado diretamente do AliExpress você vai ver que não é o mesmo cilindro então o nosso cilindro é um cilindro exclusivo nosso só a gente tem no Brasil tá e vem via Estados Unidos então nós temos uma burocracia danada é dominada pra chegar mas está aqui caçadora mais vou fazer mais isso pra vocês sim tá bom daqui a caçadora mais no calibre 5.5 muita gente tem me perguntado a respeito dessa caçadora que eu montei pra bate dessa arma que eu montei pra transporte essa arma tática essa arma fácil de utilização então vou falar um pouquinho porque eu montei ela e quais são os meus requisitos primeiramente eu não queria uma arma cara eu queria uma arma barata começa por aí eu usei a plataforma da caçadora leve que é a mais barata tem no mercado ou seja é uma caçadora que ela já vem com calibre 5.5 ela já vem com supressor já vem com monte pra luneta tá então ela já vem quase acabada comprou o kit 370 reais ou seja 2.500 reais já tem ela no 5.5 e já tem um kit enorme lindo eu já tinha cano liso da China já ralhei um cano mas eu comprei um cano da Rússia de 12 polegadas tá fora o faminto que essa arma faz em 10 metros 4 tiros uma moedinha de 10 centavos 4 tiros uma moedinha de 10 centavos pegou um fora aqui tá mas é porque eu não estou acostumado com um red dot quantidade red dot mas essa arma ela surgiu pra mim transportar facilmente ela uma moedinha facilmente dentro do carro ou dentro na espera e estou montando ela também pra usar uma câmera noturna ou seja vou colocar o red dot vou colocar uma câmera que fica noiturna aqui eu coloquei um laser só pra pra mim testar se fica bem a configuração ou não mas já tem a manterna infravermelha então com a manterna com o red dot e com a câmera que filma à noite com certeza eu consigo fazer disparos à noite também com bastante eficiência então estou testando a nossa configuração já existe um supressor um pouquinho menor duas polegadas duas polegadas não dois dedos menores dois dedos menores que ela vai ficar mais curta ainda vai continuar ficando dois polegadas vai ficar mais curta ainda um pouco em dois dedos já foi desenvolvido um handguard igual a da caçadora aqui só que menor um pouco igual a da caçadora aqui menor um pouco pra que eu possa colocar o laser pra que eu possa colocar o infravermelho e mesmo uma lanterna colocar aqui a lanterna tática qual é o custo tudo disso pra mim essa arma ficou em aproximadamente 3.500 reais montada do jeito que está hoje aqui 3.500 reais head dot cano de 9mm supressor coronha M4 essa coronha aqui é uma coronha M4 que foi trabalhada então ela foi 3.500 reais uma arma tática de fácil transporte de fácil manobra e leve tá essa arma é uma arma muito leve muito leve uma arma que você consegue colocar nas costas numa moto você coloca a mão nas costas assim ó e você leva pra onde você quiser e não vai te atrapalhar em nada tá com um agrupamento de uma moedinha de 10 centavos a 10 metros porque é a distância que eu vou atirar a potência dela gira em torno de 120 joules ok 120 joules ela dá o que significa 120 joules pessoal 120 joules vocês vão falar assim a caçadora mais dá 120 joules a caçadora longa dá 140 joules beleza só que você tem que colocar o tamanho do chumbo e o peso do chumbo tem um teste que eu fiz pra vocês aqui em garrafas pets atirando com a caçadora um calibre 5.5 atravessa duas garrafas pets com água essa daqui atravessa cinco garrafas pets com água tá entendendo então mesmo que elas tenham potências iguais energias iguais 120 com 120 joules vamos dizer assim essa aqui vai embora vai embora cinco garrafas ela corta que nem manteiga tá você pega uma garrafa pet e congela a água pega a garrafa pet coloca água dentro congela a água com dois disparos você tora o gelo com dois disparos um, dois, pato desmancha a garrafa pet tá com o gelo e se você acha que uma garrafa pet com o gelo é fraca não tem suporte pega a sua arma 5.5 pega a sua arma 9mm se você tiver e atira numa garrafa com o gelo pra vocês verem o quão difícil o tão difícil é atravessar uma garrafa pet com o gelo eu acho que é o alvo mais duro que eu tive até hoje agora se você tirar da garrafa pet você pegar e abrir a garrafa pet e tirar só do gelo o gelo vai quebrar isso é normal isso é prático bateu, quebrou, tringou mas dentro da garrafa pet é difícil é difícil você atravessar e ela com dois disparos ela moe literalmente a garrafa pet com o gelo então vamos a outro detalhe vamos pegar os Estados Unidos como referência que é o maior consumidor de arma de arco-brito do mundo é os Estados Unidos a arma mais vendida nos Estados Unidos hoje que é uma Samyang Dragon Recluse que é uma 357 é uma das mais vendidas ela dá 150 160 reais tá a única arma que passa dessa força que ultrapassa essa força dos Estados Unidos são as Air Force que eu conheço tem também a Gama TC tem a Bama XTC mas a que passa que chega até 600 joules é só a Air Force Air Force Texan tá nenhuma outra chega nessa energia só que se vocês prestarem atenção nessas armas atirando nessas potências altas elas tem um cilindro grande e geralmente a pessoa acopla um cilindro escuba do lado porque o que acontece o consumo de ar é tão grande pra chegar nessa energia que você tem que ter um reservatório de um bonde ele tem que ter um reservatório muito grande de ar pra continuar subindo essa energia existe uma outra arma chamada Zeus tá ela chega em 1000 joules dá 4 tiros 1, 2, 3, 4 tiros não é isso que eu estou procurando hoje o que nós procuramos aqui na caçadora é você tem uma arma que você possa utilizar ela no 5.5 tá olha eu tenho uma arma que eu posso utilizar no 5.5 se eu tirar esse cano colocar um cano no 5.5 aqui trocar o bridge ela é uma arma 5.5 se eu trocar o bridge trocar o cano ela é uma arma 9 milímetro então o que que acontece quando a gente desenvolveu esse projeto dessa válvula desses bridge desse aqui a gente desenvolveu um projeto pra que você possa ter uma arma 5.5 e com a mesma arma 5.5 você consegue utilizar o 9 milímetro tá ah Clércio mas por que você não faz uma 9 milímetro nativa e tal nós já temos esse projeto infelizmente infelizmente nós não temos canos decentes no Brasil até a indústria brasileira não fornecer esses canos ou ter esses canos disponíveis não adianta ficar fazendo carabinas de alta potência porque a gente sempre vai morrer em cano aí você vai importar um cano 9 milímetros por exemplo é uma dificuldade tremenda o preço é um absurdo aí acaba inviabilizando todo o processo porque o que que acontece a pessoa vai ter uma arma extremamente potente extremamente cara tá e vai atirar pouco tá e vai atirar pouco então o que que acontece essa arma ela foi desenvolvida e pensada pra você utilizar o 5.5 mas ter também o 9 milímetros que você pode despender pode colocar 120 joules nela mesmo ela curta se eu aumentar esse cano pra 24 polegadas com essa mesma válvula ela vai pra 200 joules com essa mesma válvula aqui se eu colocar um cano de 24 polegadas aqui ela já vai pra 200 joules só aumentando o cano tá então vocês podem ver o seguinte que mesmo ela da maneira que ela está aqui hoje se eu colocar um cano de 24 polegadas eu vou atingir a mesma força ou mais do que uma Samyang Recruise tá que é uma das armas mais vendidas nos Estados Unidos pra vocês terem uma noção a Samyang Recruise com 160 170 graus mais ou menos tá porque ele varia de acordo do peso do chumbo mas vamos colocar nessa faixa ela dá 12 tiros 12 tiros sabe o que é 12 tiros é nada se você pegar por exemplo colocar um cilindro grande aqui nessa arma aqui tirar esse cilindro usando a mesma válvula colocar um cilindro grande ela vai dar 30 tiros mas e as Air Force texas gente a Air Force texas também não rende tanto tiros assim não ela dá uma energia muito grande muito grande mesmo mas dá pouco tiro eu tenho recebido pelo pessoal perguntando assim porque você não aumenta pra isso? porque você não aumenta naquilo? é só dor de cabeça eu vou falar coisa que você pegar um carro V8 8 cilindros e colocar pra rodar no centro de São Paulo com um trânsito de 40 km por hora 20 km por hora você vai gastar um horror de gasolina e não vai sair do lugar entendeu? então é mais ou menos assim que eu compro essas armas big boys de alta potência eu acho bonito bato palma gosto gosto sim mas eu acho que o limite é 250 jogos é o limite o consumo de ar é muito alto agora vamos falar assim a respeito poxa vida e o que você está achando das entradas das 635 das 9mm que estão entrando no mercado brasileiro já estão chegando vocês podem ver já estão tendo 635 tem a Ratsan tem a Kral estão entrando com as caras maiores chegaram atrasados demais infelizmente o nosso o nosso estatuto de armamento ferrou tanto hoje está liberado graças a Deus mas você foi proibido depois foi proibido é pensa no caso mas quando está liberado comprem quando está liberado comprem no verde é oportunidade está liberado compra se um dia tiver restrição você já comprou você já tem a sua ninguém vai tomar do ser não tá mas quem está achando porque as carabinas estão chegando não tem a força da caçadora não tem a força de outra arma pessoal pensa o seguinte lá nos Estados Unidos é muito mais fácil você aumentar o calibre da arma pra ter energia do que ficar desenvolvendo válvulas eficientes martelos molas ficar tendo toda uma dor de cabeça pra aumentar e o cara aumenta o calibre e a arma fica econômica tá se eu aumenta o calibre a arma fica econômica você não precisa ficar mudando válvula mudando martelo mudando nada disso tá no Brasil aconteceu ao contrário como a gente tinha uma restrição de calibre nós tínhamos uma restrição de calibre que era o calibre de 6mm nós tivemos que desenvolver armas de alta potência tivemos que desenvolver válvulas de alta eficiência pra chegar a uma energia muito alta e agora tá entrando as 6.35 tá entrando essas 9mm até as .30 não chega na caçadora e outras armas no mercado porque eles são feitos lá pro público americano são feitos lá pro público europeu né aí chegaram eles já tem armas de alta potência aqui em calibres menores e aí elas ficam devendo mas nada impede da evolução por subir aí pessoal tem com certeza o pessoal aí de customização com certeza o pessoal das armas que já dormindo vai jogar essas armas pra potência lá em cima vocês não tem a dúvida disso não isso vai acontecer e eu falo que vai acontecer porque por exemplo vou dar só um exemplo pra vocês Sumatra a Sumatra em calibre 5.5 ela tem uma potência se você customizar ela aumenta em quase 40% a potência da Sumatra e você acha que não vai acontecer que essas outras armas estão entrando aí as 6.35 as .30 as 9mm vai acontecer sim vai chegar um ponto que os caras vão tunar essas armas que elas vão jogar a força lá pra cima não tenha dúvida disso é que essas armas foram feitas pro mercado americano e lá no mercado americano tem essas restrições que nós temos aqui no Brasil então o que acontece a gente evoluiu demais eu acho que o mercado brasileiro com as armas com a caçadora com outras armas no mercado evoluiu tanto em potência que as outras armas que entram de fora ficam no chelo mas por que são inferiores não porque elas foram feitas por mercado americano mercado europeu e chegou aqui pro Brasil quando chegaram pro Brasil nós já tínhamos essas armas extremamente potentes aqui e aí vamos ter que jogar essas outras armas que estão chegando pra potência maior isso vai acontecer não tenha dúvida eu não tenho dúvida disso tá mas entra naquele método da eficiência qual é a eficiência quanto custa você fazer isso hoje você tem uma caçadora 9 milímetros nessa aqui que atira no 5.5 tá você atira no 9 milímetros e custa 3.500 reais e atinge com esse caninho aqui de 12 polegadas atinge 120 reais né então você tem uma arma de 3.500 reais que tem calibre 5.5 tem o calibre 9 milímetros e custa 3.500 reais é uma chave isso não é fácil tô configurando ela tô montando ainda já coloquei um led vou colocar outras coisas e vou fazer vídeos pra vocês sim tanto da caçadora mais com dessa quando entrar canos maiores mais compridos mais eficientes vou colocar um cano maior aqui nela e vamos ver o que vai virar tá Clebs você tá satisfeito rapaz você não tem noção da felicidade que eu tenho de ter essa arma na minha mão e vou falar uma coisa pra vocês todo mundo que visita aqui em casa quando atira com essa arma fica impressionado eles tão assim não acredito que existe uma arma tão pequena tão forte e tão eficiente que ela é essa e ainda vou melhorar ainda né ah mas você vai desenvolver uma válvula já temos válvulas melhores só não temos cano não adianta a nossa primeira bocuda a primeira bocuda nossa atingiu 270 joules com uma modificação besta aqui na válvula nós fizemos uma modificação tão besta na válvula que já atingiu 270 joules né então vocês veem que não é nenhum absurdo fazer essas coisas não né é simplesmente evoluir e principalmente o brasileiro o brasileiro é ninja é perito em modificar a arma em customizar a arma em melhorar a arma o brasileiro é campeão nisso tá então tá aqui a caçadora 9 milímetros vocês vão ver o agrupamento são 5 tiros aqui 4 tiros moedinha de 10 centavos só pegou um fora aqui não sei porquê não sei se deu a verdade um pegou fora mas 4 tiros deu um moedinha de 10 centavos e vocês vão ver ela destruindo o gelo aí rapaz eu tô feliz pra caramba com essa arma porque essa arma quando eu comecei a mexer nela ela fazia o agrupamento de uma laranja fazia o agrupamento de uma laranja tá hoje eu vou fazer o agrupamento de uma moedinha de 10 centavos eu tô feliz pra caramba tá então eu estou feliz satisfeito e vou falar pra você é o que mais chama atenção do pessoal todo mundo que atira com ela fica impressionado gosta dela tá e com certeza vai ter agora o supressor melhor mais curto né o supressor melhor um anti-guardo especial pra ela e ela vai ficando cada vez mais bonita e mais evoluída aí e nada impede também você colocar um cano aí de 28 polegadas né mas coloca o cano que você quiser faz a modificação que você quiser e ela ficou muito bacana eu gosto dela assim no caso que eu montei ela pra mim tá montei ela pra mim e cada um monte da maneira que desejar cada um faça ela da maneira que desejar a arma tá aí a caçadura leve ela veio pra ser uma plataforma de customização né ela veio pra ser uma plataforma de fácil modificação tá aí ó barato fácil modificar né uma coisa que eu não mostrei pra vocês mas a caçadura leve tem ó você leva aqui pra baixo tá vendo quando você arma você quer evitar o repique de válvula você vem abaixa aqui não dá repique de válvula né já foi feito isso pensando no calibre maior né no site nós temos lá os kits de calibres maiores que é o kit 350 reais o kit lá já vem no cilindro com válvula tudo tá tudo lá no site né claro que você nanjão né você nunca fez isso você vai ter dificuldade de fazer mas nada que você pegar uma 5.5 aprender primeiro com a 5.5 depois fazer a customização você vai ter uma big de uma arma aí uma arma top pra caramba forte pra caramba e linda né porque essa arma aqui é linda não tem falar olha só a arma essa arma completinha do jeito que ela tá aqui tá pesando 3kg 3kg tá pesando essa arma aqui ó que coisa maravilhosa pessoal espero que tenha gostado desse vídeo muito obrigado e até a próxima tchau tchau tchau